Trabalho espiritual de limpeza pelo planeta Este trabalho visa a limpeza espiritual da Terra nesse momento de transição e evolução a fim de acelerar e facilitar a evolução de todos os seres aqui presentes bem como do próprio planeta deve ser feito diariamente, em qualquer hora do dia Este trabalho pode ser feito mentalmente, em voz baixa ou escutando este áudio Durante a prática, sintonize-se com a compaixão e o perdão por todos os seres e seus atos não importa o quanto de mal deles seja resultante somente o amor e o perdão poderão desfazer os erros e ilusões e criar a paz, a luz, nesse planeta Não julgue nada que lhe vier à mente saiba que é uma escolha estar aqui que tudo o que vivemos e tudo o que há no planeta é uma criação individual e coletiva na qual fazemos parte e que tudo é perdoável nesse mundo de ilusões Então iremos iniciar a limpeza da terra Visualize, imagine essa figura geométrica que aparece nesse momento na tela e chame pela presença de São Miguel Arcanjo e seus anjos de luz Visualize essa figura e a presença de luz de Arcanjo Miguel Eu peço que todas as almas desencarnadas que não estão em processo de reencarnação ou missão especial junto ao planeta possam ser encaminhadas aos planos superiores de luz pelas mãos amorosas dos anjos de São Miguel Que toda energia negativa, psícnica e emocional e formas, pensamentos negativos sejam limpas e transmutadas Toda magia, decreto, implantes e artefatos do mal sejam retirados e anulados E que os senhores da sombra, seguidores de Lúcifer ou anjos caídos retornem sua luz e retornem ao coração de Deus Visualize, imagine essa luz chegando se ampliando Permita que os seres da luz executem o seu trabalho nesse momento amorosamente Sinta no seu coração essa luz E em silêncio preze comigo essas três orações Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita tuas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Amém Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha nós ao nosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não os deixeis cair em tentação Mas livrar-me de todo o mal Amém Santo anjo do Senhor Meu zeloso guardador Se a ti me confiou A piedade divina Sempre me reze Me guarde Me governe Me ilumine Amém Finalize pedindo Que este trabalho Continue pelo tempo que for necessário Realizando toda a limpeza Agradeça a São Miguel E aos anjos de Deus Você também pode pedir A outras falanges de luz Para ajudarem em todo o processo De Bezerra de Menezes San Germain Ou outro Mestre Ascenso Siga a sua intuição Este é um trabalho de formiguinha E será necessário Que milhares de pessoas no mundo Façam sua parte Diariamente Para que possamos de fato Ajudar no processo de limpeza planetária Visualizando sempre Coletivamente A luz se ampliando Em todos os lugares Em cada canto Do mundo Que assim seja Terima kasih Super